Eu estava lá ajoelhada no Santíssimo, quando de repente você chega no meu ouvido e fala Prazer, Lucas Na mesma hora eu gelei lembrando do que eu tinha escutado no retiro e pensei Senhor, será ele? Por que estamos nos conhecendo aqui? Fala-se muito que os opostos se atraem Eu diria que as diferenças se somam e no nosso caso se multiplicam Multiplicam-se os momentos, o companheirismo, as lutas, a vitória Multiplicamos o amor Comecei a viver momentos incríveis com você A paz de um relacionamento que eu nunca tinha conhecido Eu tenho muita certeza de que serei feliz ao seu lado para o resto da minha vida E acho tão importante também saber dos seus dedos E continuar te amando do jeito que você é Porque eu sei da sua essência Como diria o poeta Alberto Caeiro Não me arrependo do que fui outrora Porque ainda sou Só me arrependo de outrora não ter te amado Se o amor é o que não se define Se vive Quero mergulhar cada vez nesse amor Que me transforma E que me faz cada vez mais um lookinha melhor Você pode me abraçar e chorar sempre que for preciso Porque eu faço questão de te fazer ficar bem e te impulsionar também Você viveu comigo a fase mais difícil da minha vida Quando eu estava no fundo do poço E chorava dia e noite Eu quero cuidar de você Te proteger Te fazer sorrir Você é a mãe dos nossos três filhos e não dois Eu te amo demais Eu quero cuidar de você 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 Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, não te quero.